Hey, baby! Olá! Bom, o que vai rolar aqui hoje? Vamos arrumar esse estúdio, porque tá uma bagunça aqui o estúdio. Eu botei um sofá aqui, que é o meu sofá velho, que inclusive eu preciso jogar ele fora. Tá com muita coelha de obra, tanto da minha obra que teve, quanto da obra que tá tendo agora. E aí, o que que isso tá acontecendo? A gente tá me deixando assim, ó. Né? Rouca, com um tosse. Pra dar uma movimentada, porque olha a situação caótica que tá aqui dentro, ó. E aí eu vou mudar a minha mesa de lugar, vou passar pra essa parede daqui que meu filho fez uma coisa que eu vou ficar ali inteira. Né? Fazer o quê? Vou tirar o sofá daqui agora, pra ver se a gente consegue mandar ele embora, porque... Né? Melhor ficar sem sofá, só tá no chão, porque continua assim. Pra vocês verem que não é mentira, gente. Isso aqui é o meu sofá. Isso aqui é a poeira que tá saindo dele. Ou seja, nem pra dar pra alguém tá. Porque o Ramon falou que vai ter que desmontar ele pra poder tirar ele daqui, então eu deixei ele encostadinho aqui. Mas já estamos ganhando espaço. Agora eu vou arrumar a zona que eu fiz, né? Que misericórdia. Olha a bagunça que eu deixei a minha mesa. Preciso arrumar tudo direitinho. Ai, quase caí. Gente, eu sinto que eu me organizo melhor quando a mesa tem dois andares, sabe? Não sei dizer porquê, mas é assim que funciona aqui pra mim. Então como não tem como eu ficar furando a parede, porque toda hora a gente tá mudando de lugar, porque a casa ainda não tá pronta, né? E fica pronto um lado, aí vai estar... Enfim, eu vou fazer uma improvisação aqui, vou aproveitar as minhas caixas de sol, e vou botar, ó, essa madeira aqui em cima, pra poder fazer esse segundo andar improvisado, entendeu? Então, deixa eu só colocar você aqui pra ter minha mão livre, né? Pra poder fazer as coisas. Não tem como eu te segurar enquanto eu, né? Tô com... Enfim. E vambora fazer isso aqui. Consegui! Arrumei, gente. Tá tudo organizado aqui na mesa. Agora só falta o quê? Eu colocar a cortina aqui. Só que antes de colocar a cortina, eu vou lá pegar o Wally, que já tá na hora desse aqui com o alé, então eu vou correndo lá pegar ele pra... Né? E já volto, boto a cortina e mostro o resultado pra vocês. Bora! Tchau, tchau! 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 Tchau!